Olá, ouvintes do podcast da Guararapes. Eu sou a Letys. Eu sou a Fê. E se vocês já sabem, porque vocês viram todos os episódios do podcast Guararapes. Esse é mais um episódio, né, Letys? Exatamente. Mulheres na Marcenaria hoje a gente trouxe nossa brother. Você é amiga? Aqui vai ser papo de amiga. É, aqui vai começar um tricô. Letícia Saba. Letícia Saba, à frente do Estopa Lab, em São Paulo. Vamos falar hoje de um tema. Se a gente falar do tema, a pessoa para de nos ouvir. Não pare. Não para. Fica aí que você vai gostar. Redes sociais. Vamos falar de hater. Vamos falar de lover. Vamos falar de tudo. Vamos falar de fofoca. Vamos falar de tudo, tudo, tudo. Aliás, já vou puxar esse gancho. Já vou mudar o roteiro todo. Muda, o pessoal tá adorando ainda. Não segue mesmo. Então assim, já segue. Arroba Guararapes, óbvio. Óbvio. Lumberjus SP, Estopa Lab. Já faz aqui, YouTube. Segue no Instagram. Nas plataformas de áudio que você tá ouvindo. Deixa um like, faz um comentário. TikTok. Teco, teco, tiquito. Tudo. Agora tem Threads. A gente tá lá. Então, vai pra tudo. Vamos lá pra esse papo. Bom, eu sou a Letícia Saba. Comando o Estopa Lab. E o Estopa Lab é, na essência, uma escola de marcenaria. E, desde sempre, o Estopa Lab nasceu com uma coisa de... Essa coisa de disseminar o conhecimento da marcenaria mesmo, né? Só que as aulas presenciais, elas concentravam esse conhecimento em São Paulo. Sim. Né? Nos grandes centros. Onde estava o Estopa Lab. Exatamente. Estágio. Ainda que a gente, enfim, viaje pra outras cidades, é muito difícil a gente conseguir fazer com que esse conhecimento se dissipe, né? E aí, a ideia é de fazer cursos online também. Mas, além dos cursos online, é produção de conteúdo. Né? Conteúdo gratuito. YouTube e todas as outras redes sociais. O YouTube com enfoque de mais tempo, né? De você conseguir passar esse conhecimento com mais tempo. E, nas outras redes, pra gente conquistar a pessoa com, né? Com pequenas pílulas sobre marcenaria. Eu sempre tento e o vídeo tem 30 segundos, tem 60 segundos, tem 90 segundos. Alguma coisa eu quero ensinar naquele vídeo. Então, hoje o meu trabalho é com ensino, né? Então, tem os cursos presenciais, tem os cursos online. E, principalmente, produção de conteúdo, pra gente falar sobre marcenaria, né? Pra gente mostrar pras pessoas que as mulheres também estão na marcenaria. Encorajar essas mulheres. E, enfim, passo a maior parte dos meus dias realmente trabalhando e gravando pra poder produzir esse conteúdo. Eu acho que todas as nossas perguntas vão ser polêmicas, porque eu vou começar. Tá. Você acha que, hoje, a tendência dos conteúdos, das redes sociais, é cada vez o curto tempo, né? Então, quando começou lá nos primórdios do YouTube, né? Eram vídeos longos, as pessoas gostavam. Se a gente for pensar, antes da internet, né? Era a TV, tinha comercial, era tudo mais longo, tudo com mais calma, né? Hoje, a agitação tá cada vez mais curta. Eu não sei se é um reflexo da sociedade. A galinha e o ovo, né? Sim. O que que tá fazendo primeiro, né? O conteúdo tá fazendo com que as pessoas queiram, as pessoas querem e o conteúdo vai. Mas você acha que a marcenaria, que é algo tão complexo, a gente consegue, em 10 segundos, mostrar alguma coisa? Ou depende do conteúdo? Você tem que achar o conteúdo. Você não vai ensinar a fazer algo tão difícil, mas, pô, colar uma fita de borda, refilar, eu consigo. É, então, isso é uma coisa que eu penso sempre, é uma coisa que me incomoda muito. Porque, quando o YouTube, você pode fazer vídeos do tamanho que você quiser, e é bom que você consegue postar aulas de 40 minutos, né? Eu falo aula, mas são vídeos gratuitos, a gente fala o tema, enfim. E eu sempre gostei muito disso, de ter tempo pra poder falar sobre marcenaria. Porque, quando a gente fala de marcenaria, ah, tô fazendo um projeto, ou tô falando de uma técnica, ou uma coisa assim, você tem que falar de muitas coisas pra pessoa do outro lado conseguir entender. E eu acho que, acima de tudo, trabalhar com segurança, né? Porque a gente tá usando máquinas... Você não tá do lado do aluno. Exatamente. Ele tá do outro lado. Como ensinar empunhadura à distância? Então, assim, foi um desafio que, nos cursos online, por exemplo, pra você ter uma ideia, que eu também faço isso pro YouTube, mas nos cursos online que o compromisso é, de fato, passar aquele conteúdo de horas, né? Não são 20 minutos, 40 minutos. Mas uma parafusadeira aqui e um parafuso entrando numa madeira. Eu tenho uma câmera do lado, do outro, na frente, atrás, em cima e embaixo. Pra pegar todos os ângulos. Pra pegar tudo, sempre, né? Então, assim, aí, YouTube, entram novas redes sociais, Instagram, o Reels, o TikTok, e de repente, eu tenho que entrar na onda disso, né? Porque eu preciso mostrar a minha autoridade nessas redes que estão acontecendo, né? Então, fazer... E pegar um público novo também. Exatamente, engajar e tudo mais. E aí, pensa só, no YouTube, um vídeo de 40 minutos, provavelmente, eu gravei umas 5 horas. Pra ele virar 40 minutos. Eu gravei 5 horas, mas trabalhei, às vezes, 10 dias. Pra gravar 5 horas. Então, 10 dias, 5 horas de gravação, 40 minutos de vídeo. 40 minutos de conteúdo. E isso no nosso nicho, né? Imagino que pra vocês também seja muito parecido. E aí, de repente, eu tenho que gravar isso 10 dias, 5 horas, 40 minutos, 90 segundos. É enlouquecedor. Assim, eu... E é isso que eu falei pra vocês. No YouTube, eu consigo parar, me gravar falando, pegar a ferramenta, mostrar e tal. E aí, eu acho que veio uma estética pra esses vídeos de 90 segundos que você consegue fazer uma narração, né? Então, qual que é a minha tentativa hoje? Eu acho que a gente tem que estar nessas redes, sim. Eu acho que a gente precisa falar de marcenaria. E é o que eu falei pra vocês no começo. Eu acho que deixar uma pílulazinha ali de uma curiosidade pra aquela pessoa que quer se aprofundar e buscar esse conteúdo longo em outro lugar. Eu acho isso sensacional. A gente tem que encaixar, até, né? Porque a gente tá aqui também, dar dicas pra quem tá começando ou que quer fazer. Encaixar o conteúdo. Não encaixar o conteúdo na rede, mas encontrar nessa rede o formato do conteúdo. A gente tava falando muito ontem, né? De uma pessoa que a gente admira, que faz isso muito bem, né? Então, ela pega um projeto maior que põe no YouTube e aí ela pega algo que tira desse conteúdo, mas que pode encaixar no formato da outra rede, né? Sim. Então, assim, eu não vou colocar como fazer uma bancada com encaixe num TikTok. Mas eu posso fazer o rápido, tipo, o estalar do dedo da bancada, né? O encaixe, a madeira virar bancada. Sim. Então, isso é um formato que é mais aceito, né? É, dentro da marcenaria, tudo é conteúdo. Então, você vai colar uma fita de borda, é conteúdo. Por quê? Imagina, você vai colar uma fita de borda. Você vai fazer isso manualmente. Você pode falar sobre a espátula que você tá passando a fita de borda. Você pode falar sobre o adesivo, você pode falar sobre o padrão de MDF, você pode falar da espessura da fita que você tá usando, você pode falar se você refila com um toquinho de MDF ou com estilete, você pode falar sobre um milhão de coisas. Você não, necessariamente, precisa fazer um conteúdo de todo aquele processo com todas aquelas informações. Então, assim, pra quem gosta de fazer conteúdo e tá na marcenaria e é um excelente lugar pra você falar sobre o seu trabalho e construir essa autoridade, né? Porque eu acho que é isso, tem que tomar cuidado pra não falar besteira também, né? Então, você tem uma exposição, você tá falando na internet alguma coisa, fale com responsabilidade. Pontos de vista existem diversos. Fale do seu, com aquilo que você sabe e tudo mais, mas sempre pense em deixar a outra pessoa do outro lado, que talvez vá reproduzir, em segurança. Isso é muito importante a gente falar. Esse negócio da segurança, eu acho mais importante ainda, no seu caso, do conteúdo, porque o seu produto que você vai vender é um ensino. Então, tem que focar muito na segurança do aluno. E como é isso? Porque, assim, se a gente pegar, se você fosse só uma marcenaria, a rede social seria de um jeito, acho, que não é o que é hoje. Sim. E você, mas mesmo assim, você vê muita marcenaria, muita rede social de marcenaria, o que você acha importante? Pra quem o produto é fazer móveis. Porque eu sei que você também faz, né? Não pode não ser o core, mas faz. Algum ponto que você vê ainda o pessoal pecando, porque eu acho que já avançou bastante, com, obviamente, algumas exceções. O pessoal tá fazendo um trabalho melhor, tá pondo foto melhor, não foto com aquele celular sujo, com a tela quebrada, né? Péssima resolução, tudo borrado. Mas o que você acha que pode ser uma dica legal pra quem quer usar a rede social pra divulgar melhor o seu trabalho, talvez angariar mais orçamentos, mais clientes, que você acha que é legal falar aí pra quem... É, você sabe que o core business mesmo do Estopalab não é móveis sob medida, mas eu faço móveis sob medida, né? Porque, enfim, tem o espaço, tem o conhecimento. Tem que pagar as contas. Tem que gerar conteúdo, né? Exatamente. Sua casa acho que já deve estar toda amobiliada. Minha casa não tem mais lugar pra móvel. Minha casa não tem mais lugar pra móvel. É, não tem mais. Por que será que a Fernanda sabe disso? Porque as nossas casas tem uma parede pra pôr mais nada. Não tem mais nada. E aí você fala assim, eu preciso de um cliente, então, pra comprar, né? Não, a oficina tá virando um showroom, na verdade. Porque eu faço, faço na minha casa, não entra mais, mas eu já dei presente pra todo mundo. É, mas assim, você sabe que, por mais que eu não faça um conteúdo pra vender móvel sob medida, vem muito cliente de lá. Porque a pessoa sabe que eu faço marcenaria, que eu ensino marcenaria. Poxa, então ela tá mais bem em marcenaria. Sabe fazer. Então, a maior parte dos clientes vem por lá. Tanto é que eu nem falo muito, assim, porque minha estrutura é muito enxuta dessa parte, né? Pra, enfim. Mas é excelente, clientes continuam vindo. Eu acho maravilhoso. Boa, boa. Aceitamos. É, mas assim, eu acho que, primeira coisa, pra quem faz marcenaria, é muito, tem gente que tem o tino pras redes sociais e tem gente que fala, ah, meu Deus, eu tenho que fazer isso. Hoje em dia tem que fazer. Tem. Tem que fazer. E tem que fazer bem feito, né? Não tem como mais você usar, igual você falou, um celular sujo, um celular quebrado, não saber usar as novas redes. Eu acho que a gente precisa separar uma coisa aqui muito importante. Você não tem que morrer por causa das redes sociais no sentido de preciso alimentar todo dia, postar todo dia e fazer, blá, blá, blá. Existem outros lugares também de rede social que dá, assim, né? Outros lugares que eu digo, dá pra você postar uma vez por semana aquele projeto que você está fazendo. Por exemplo, o antes e o depois. O antes e o depois pra quem quer vender móvel sob medida é excelente. E aí você vai fazer a visita de medição. Por que não fazer um 360 da casa? Que seja um tour pela casa. Lembre-se sempre de pedir autorização pro seu cliente, né? Pra poder divulgar isso. Você não precisa também mostrar a rua e o endereço e a placa do carro do cliente. Né? Então, fazer esse antes e depois eu acho que é talvez o que mais vá bem, né? Nas redes sociais. A gente nunca sabe o algoritmo pra onde ele vai levar a gente. Mas eu acho que antes e depois é importante. O processo produtivo é muito importante. Então, assim, por que não deixar uma câmera parada ali enquanto você está trabalhando, enquanto o pessoal está trabalhando? Pensa também em... Se você está gravando, em falar pra você e os seus funcionários usarem os EPIs, né? Porque, enfim, é importante a partir do momento que você está colocando isso na internet mostre que você trabalha direito. Usa pelo menos uma camiseta. A gente tem um pessoal aí online. Homens, principalmente, que adoram mostrar o mamilo ali no avental. Gente, não preciso ver mamilo de ninguém fazendo marcenaria. Ah, não. Não é? Eu estou passando também. Estou passando, né? Mas eu acho isso, assim, muito legal o que você falou de, tipo assim, mostrar o bastidor também dá a confiança e credibilidade de que existe uma marcenaria. Hoje em dia, a gente sabe que tem muito marcenaria que não existe, né? E por trás e clientes sendo passados pra trás. Você mostrar o bastidor, tipo, ó... Tipo assim, a gente tem uma oficina, tem máquina, não é de repente que eu vou sumir, né? Com o seu dinheiro. Então, isso é legal. Hoje as pessoas procuram muito mais. Ah, eu quero saber sobre as Lumberjills. O primeiro lugar que elas vão não é mais o Google pra ver o site. É o Instagram. É o Instagram. A gente faz isso. Vocês não fazem isso? Sim, claro. A gente faz isso. Então, bom, alguém me recomendou a Letícia do Estou Palabra pra fazer meus móveis sob medida. Eu vou lá no Instagram ver se de fato é uma empresa sólida. Vamos lá, a gente vê. Qual foi o último post faz um mês, um ano, 15 dias foi hoje? Exatamente. Né? Se tem stories? Se tem stories? Se tem stories de hoje? Aí você dá aquela olhada naqueles stories do golpe, né? Faça um pix aqui. Aquela menina do cabelo azul aparece pra vocês. Ai, meu Deus. Sim, eu... Enfim. Mas eu concordo. É, então assim, a gente valida muita coisa pelo perfil das redes sociais. A gente faz isso com pessoas, a gente vai fazer isso com empresas, né? Se você não faz, faça. Desculpa. Segurança. Então, eu acho que é super importante. Você não pode perder a saúde por causa das redes sociais. Porque é isso, né? Você tem o TikTok, você tem o Instagram, você tem o YouTube, aí de repente entra o Threads, aí tem o Twitch, aí tem o Twitter, aí tem o Quai, você enlouquece. Ai, não, já cansei. Assim, eu acho que precisa ter que sejam 15 minutos do seu dia ou alguém da sua equipe tire 15 minutos do dia pra fazer um post. Ou terceirize, né? Ou terceiriza, é. Tipo, você tem tantas empresas hoje, você consegue terceirizar, então você não gosta, você não tá... Meu, joga pra lá, porque tem que ter. É, eu vou dar um recado, então. Parem de achar o máximo que você faz tudo sozinho. Não é o máximo. Provavelmente tem alguma coisa que você não está conseguindo fazer na sua vida. Você tá fazendo mal. Ou tá fazendo uma porcaria. Então, assim, nossa, que eu faço tudo sozinho, que é absurdo. Pessoa tem produtora, tem mídias sociais, então. É, é. O problema não é seu, é da pessoa, e talvez você esteja sendo babaca em tudo isso. Sem se você não fazer tudo sozinho. Sim, porque, assim, se você tem uma estrutura maior de marcenaria e tem condição de pagar essa assessoria, eu acho excelente. Agora, se você não tem, é isso, são 15 minutos. É. 15 minutos, você tem que ter uma disciplina. E uma outra coisa também que eu ia falar que as redes sociais entregam pra gente, que é muito legal, é, poxa, será que os meus clientes gostam mais do estilo industrial ou do estilo provençal? Poxa, deixa eu perguntar pra eles. Faz uma enquete. Faz uma enquete. Conversa. Acho que a rede social é principalmente um facilitador pra você entrar em contato com a sua comunidade. Sim. Pra quem tem interesse ali no que você tá fazendo. E é o que a rede social quer, né? Os engajamentos, as entregas, falam muito disso. Se você tá ali, tá respondendo, tá engajando, né, Leia? Sim. E, assim, a fórmula pra ser bem sucedida em rede social. Não, assim, eu, pelo menos, acho que não existe. É meio um teste, né? Porque, é... Eu acerto, assim, tipo, vou jogar esse vídeo e esse vai. É, tipo, tem várias coisas que eu estudo, que eu vejo. Ai, começa o vídeo, os primeiros segundos são os mais importantes e tal. Aí, às vezes, eu faço um vídeo que o produto é líquido. Fiz um negócio incrível. Fiz uma edição super legal, tudo bonitinho. Vou falar, vai estourar esse vídeo. Tá vendo? Não se sinta mal que o seu flopou. Ó, Letícia, destopa a lab. Milhões de seguidores também flopam. Milhões que me deram. Mas é isso. Aí, às vezes, você faz um vídeo super despretensioso. Mas é milhões de views. Não, milhões de views eu tenho. Milhões de seguidores ainda não. Mas, e é outra coisa também. Às vezes, você tem, pensa só, uma pessoa tem um milhão de seguidores, que seja, no Instagram, que é uma marca excelente. Mas ele se vê lá no feed dele, tem dez comentários. Que sejam cem comentários, vai. Ele tem um milhão de seguidores. É. Com cem comentários? É muito pouco. É muito pouco. Então, assim, o que vale mais hoje? Aí, você pega alguém que tem trinta mil e ela tem trezentos comentários. A proporção é muito maior. Sim. E pra uma marca, né, vale muito mais a pena pro cliente. Com certeza, esse é o viés futuro do influenciador. Mas eu acho que as marcas já estão entendendo que número não significa nada. Significa, é isso, a interação que você tem com sua comunidade, o tipo de seguidor qualificado que você tem. Sabe? Porque é isso, às vezes você posta um vídeo que viralizou e o viralizar, pelo menos é isso que eu entendi. Quanto mais tempo a pessoa assiste, pra mais pessoas aparece. E por isso que o seu vídeo viraliza, né? Porque, tipo, poxa, tem ali... De repente eu entreguei pra cem pessoas, de cem pessoas, setenta assistiram o primeiro minuto do vídeo, ou que sejam os primeiros trinta segundos do vídeo. Ah, então o pessoal tá gostando, se interessou, então eu vou distribuir pra mais gente. E aí isso vai crescendo, crescendo. Pra você manter o usuário na plataforma. É isso que a rede social quer. Exatamente. E também eu acho que, assim, a gente fala muito da rede social, as pessoas querem mais seguidores, querem aumentar meus números, etc. Mas o mundo é o mundo real. Então, falta, às vezes, a gente se... A gente mergulha, começa a falar de rede social, e a pessoa tem que voltar pra superfície respirar e pensar assim, mas o que eu preciso? Pagar contas? Eu preciso de dinheiro? Eu preciso do quê? De orçamento. Porque eu posso estar investindo muito tempo, né? A pessoa se seduz, fica muito mais do que esses 15 minutos, começa a postar, vira um boom na internet. E não... A gente sabe disso, de influenciador muito grande, que não seja nem da nossa área, que não tem dinheiro com a conta. Sim, e tem milhões de seguidores. E assim, pô, então tem alguma coisa errada aí, colégia, porque, né, não era pra isso. É, é isso, você precisa ter foco no que você quer das redes sociais, porque eu fico pensando, vocês viram um... um negócio que tá super viralizado de um cara que pega uns potes, coloca aquelas bolinhas de gel dentro, ou pega, sei lá, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de qualquer coisa, e filma essa garrafa rolando pela escada. Não vi. Gente, milhões e milhões de visualizações, e o pior é que o negócio é hipnotizante. Eu assisto, eu entendo porque que a empresa tá... Mas o que que isso traz pro cara, né? Aí eu fico pensando, o que que isso traz pro cara? No Instagram, por exemplo, que não é monetizado, ele não ganha dinheiro. Mas no TikTok, ele deve estar ganhando muito dinheiro, porque, sei lá, ele posta uns cinco vídeos por dia, rolando as coisas pela escada. O trabalho dele é basicamente comprar as coisas e limpar a sujeira, né? Porque o negócio quebra e aí espalha tudo, tipo, massa de tomate, cerveja, vodka, é, é isso. E assim, e aí você imagina, dez milhões de views em cada vídeo, e ele posta vídeos acima de um minuto que é monetizado no TikTok. Se ele conseguir uma renda de uns dez mil dólares por mês, não tá bom, não? Ó, eu ia ficar feliz, hein? Eu vou começar a rolar, mas eu sempre... Ó lá, o MDF. você pensa, esse é o nicho de negócio do cara. Existe uma máquina de chelatorno pra fazer isso. E que provavelmente o cara fez ali um teste, falou lá, vou fazer uma brincadeira, o negócio deu certo, o cara tá fazendo isso. Obviamente que tem mais um monte de gente fazendo a mesma coisa. Agora, depois. Agora, você trabalha com mercenaria, você quer vender produto, ou você quer não, você dá aula. O que você quer ganhar? O que você quer? Você precisa fazer uma produção de conteúdo direcionada. e é difícil porque ninguém tem a fórmula. Você vai aprender fazendo. Então, ah, tem uma... Como é que chama esse negócio que tá todo mundo fazendo ao mesmo tempo? Trend. Uma trend. Eu sei o quê? Comendo? Mas eu não vou sentir uma trend, né? Uma trend. Poxa, tem coisas que fazem sentido, tem coisas que não fazem sentido. Antes, eu ficava super preocupada. Preciso entrar nessa trend. Preciso entrar na trend. E assim, eu não sou uma pessoa que consigo entrar, sabe, fazer uma graça que não seja da minha. Eu gosto de me filmar trabalhando. Mas isso é autenticidade, né? E aí que engaja. Sim. Se eu e a Letícia se a gente quiser fazer alguma coisa que não tem nada a ver com a gente... A gente entendeu isso, né? Os nossos vídeos que mais iam bem não eram os técnicos, assim, muito... Era o de humor. A gente tinha que pôr o nosso humor. Senão, não dava certo. Parecia que era muito forçado, meio robótico. Tipo, uma mega maquiagem, um cabelo, um gel. Não, tem que ser a gente. Todo mundo vai ver. Pode fazer. Parece tipo o gato quando você põe a roupa, né? Tipo... Então, assim, realmente a gente tem que entender qual que é o nosso valor, o meu propósito e o que faz sentido, né? Sim. E uma última coisa que eu queria falar em relação às redes sociais que vale pra vocês também com o TikTok, tá? Ah, é? É um puxão de anelha, é isso? Gente, é o seguinte... Um dia a gente chega lá. Frequência. 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 Tipo, a... É... Ó, um exemplo meu. Eu tava no TikTok e tudo que eu posto, eu aproveito conteúdo. Tudo que eu posto no Instagram, eu posto no TikTok. Às vezes, em um formato diferente, eu posto mais no Instagram do que no TikTok e tudo mais. Um dia eu fui dormir, postei um negócio e fui dormir. Eu acordei, e eu não coloco notificação porque eu preciso ter vida, né? Preciso ter sono. Claro. Aí, acordei no outro dia, a hora que eu abro o TikTok, sei lá, tipo, meu celular tava quente, estourou o negócio. Tipo, muitos, muitos milhares de curtidas e comentários e não sei o que lá. Eu tinha, sei lá, cinco mil seguidores. Eu abri, tinha vinte e cinco mil. Eu acho que esse é o lance, é ir dormir, porque todo mundo fala isso. Ah, eu postei e fui dormir. Acho que eu vou fazer isso. Eu vou postar e vou dormir. É isso. Seja qual for o horário. Posta e vai dormir. Eu tô com medo desse posto. Não, mas é isso. Tipo, eu ficava super chateada, porque às vezes tinha, sei lá, no comecinho, dois views. Eu até começo com a gente. Então não fica chateada. É assim. Eu acho que eu não tô sendo curtida. Para. Mas é isso. É frequência. Tem que ter... Fazer uma pergunta... Polêmica. Polêmica. Pra encerrar. E não vai valer a resposta haters. O que você odeia nas redes sociais, porque haters é óbvio, é... E o que você gosta... Da garrafa rolando. Não, mas o que eu gosto de fazer do meu trabalho e o que eu odeio... É, o que você mais gosta e o que você odeia. Ai, tem que fazer isso. Na rede social, putz. O que eu mais gosto é... É realmente quando eu posto um vídeo que mostra o que eu tô fazendo, o trabalho que eu fiz. Eu gosto, eu gosto, eu gosto de mostrar. Isso não significa que eu sou uma pessoa parecida. Ai, que amostrada. Eu acho legal, porque assim, tudo que eu faço, tem muita coisa ali por trás, né? Teve um período de criatividade, de maturar o projeto, teve ali, tipo, dias e dias fazendo aquilo e quando eu vejo que tá pronto, é legal, tipo, poxa, eu queria mostrar isso pra alguém e eu posso mostrar pra um monte de gente, né? Então, eu gosto muito disso. Eu adoro produzir conteúdo. Assim, às vezes a gente fica um pouco refém, né? Meio escravo da produção de conteúdo. Tem que ter. Hoje eu tenho que ter dentro dos meus contratos, eu tenho que ter pelo menos seis ideias de projetos diferentes no mês. Já cansei. É difícil? É difícil mesmo, assim, porque você fala, meu Deus, sabe? O que eu vou ter que fazer agora? Por isso que tá saindo móvel pela janela, porque tem que fazer um monte de coisa. Você está em São Paulo, precisa de um móvel pra sua casa. Vai alugar o pão. Lá no cabocino, em São Paulo. E o que eu menos gosto, na verdade, que me irrita profundamente, não são críticas, não são haters. Óbvio, é péssimo. Mas é aquela pessoa que comenta, te falando o que você deveria ter feito. Ah, os professores. Professor de Deus. Professor de Deus. Eu tava aqui matutando uma frase de impacto. A internet é uma grande sala de aula, mas tem mais professor que aluno, né? Ah, mas tem muito. Eu amei o professor de Deus. Agora, eu tava trabalhando antes de entrar aqui pra gente conversar e tal, foi eu dar uma olhada nos comentários. É sempre uma questão, assim, né? Porque eu posso encontrar uma coisa super legal. Assim, eu tenho muita tranquilidade, porque 99% dos comentários são sempre muito positivos. Mas aí, tinha uma pessoa, eu tenho um vídeo que viralizou no TikTok, o primeiro que viralizou da noite de sono. Que é um vídeo sem trilha, sem nada, eu estar em cima da esquadrejadeira fazendo um círculo na esquadrejadeira. Ela não tá de pé em cima, ela estava trabalhando. Não, estava trabalhando, é. E fazendo um círculo na esquadrejadeira. É uma técnica perigosa? É. Eu falo sobre isso, eu falo de como você estabilizar a peça e tudo mais. Não é pra uma pessoa ir lá pegar a série e fazer aquilo. Enfim, um vídeo que estourou. E até hoje, esse vídeo movimenta e tem gente comentando. Aí, uma pessoa comentou assim, não era melhor ter feito na tupia? Então, assim... Não! Se você fizesse na tupia, ia ter o coitário, não era mais fácil fazer na esquadrejadeira. Não, mas nesse vídeo, tem pessoas que falam... O que morreu que você virou rei? Ficaria muito melhor se você tivesse feito com a tico-tico? É. Tem gente que comenta esse tipo de coisa. Então, é assim, eu acho que... É o falar por falar, né? A crítica pela crítica. Você sabe que o que eu acho que é o maior problema das pessoas, assim, é interpretação de texto. Interpretação de contexto. É. Que é assim, essa pessoa trabalha com aquilo, ela está mostrando uma forma de se fazer aquilo. Não era, tipo, o negócio da minha vida fazer um círculo, eu estava mostrando o melhor jeito de fazer. Estava mostrando um jeito de fazer. E aí, vem essas pessoas. E assim, tem um componente também, né? Todo homem vem comentar nos meus vídeos, falando que você deveria ter feito isso, feito aquilo. Então, vou puxar, vou roubar a sua polêmica. Por quê? A gente participou de uma... Um experimento, na verdade, de canais femininos no YouTube que não iam tão bem quanto canais masculinos, falando da mesma coisa. Então, o canal era bom, o conteúdo era bom, a pessoa era boa, claro, óbvio, estamos falando de mim e da Letícia. Era um grupo de várias mulheres falando de vários temas, mas eles pegaram esses canais que eles viam, eram promissores, mas não saíam dali, né? Não atingiam cem mil seguidores como um canal masculino falando da mesma coisa. Mas a gente tem o seu... E aí, eles queriam entender e falavam, ó, é realidade por estatística que canais femininos não são tão... Não vão tão bem, não performam tão bem quanto canais masculinos falando da mesma coisa. Mas aí, eu sempre penso em você. Que o Estopalab, um canal que ia muito bem com o Daniel à frente, ele nos deixou, ele infelizmente faleceu, você ficava nos bastidores, teve que assumir a carinha, deu a cara feminina pro canal, que às vezes ninguém sabia que você tava por trás. Todo mundo tinha o Daniel Estopa que levava o nome como a figura do Estopalab e aí você veio com receio, né? O seu receio era o nosso também do tipo, e agora? Que é uma mulher falando não vai ter esse... essa problematização e cara, você voou, é... Voou, cresceu muito e muito mais rápido não tem uma proporção, não sei da estatística, mas, cara, foi assim, né? Tanto no Instagram quanto no YouTube. O que você acha? Você acha então que não, que é mentira? E você fez. Não, mas assim, você acha que é uma bobagem? Você acha que foi sorte? Você acha que foi um trabalho? O que que aconteceu? Olha, eu acho que o canal cresceu, acho que se o... Eu não sei, né? É difícil a gente falar, mas assim... É, tipo, se o Daniel estivesse ia crescer, ia crescer. né? As plataformas mudaram muito, né? De 2020 pra cá. E, bom, o que eu sei é as pessoas me aceitaram. Muito. Isso foi muito bom, assim, né? Então, eu acho que eu levei um tempo ali até pra eu entender o que tava acontecendo, pra poder me familiarizar com a câmera. Você vê o primeiro vídeo que eu fiz depois. Oi, tudo bem? Eu sou a Letícia, entendeu? Hoje eu sou muito, né? Mais expansiva e tudo mais. Eu acho que as pessoas entenderam que com o tempo que eu sabia o que eu tava falando. Então, eu acho que tem duas coisas. Eu acho que entra um homem lá pra saber se eu sei o que eu tô falando e aí ele vê que eu sei e ele fica. Tem o que simplesmente não vê. Eu acho que o canal poderia ter crescido até muito mais do que cresceu. Entendi. Eu acho que existe, sim, uma resistência. Sabe? Pelos comentários, eu acho que existe essa resistência. Porque sempre vai pra esse foco, né? É, é tipo, sei lá, semana passada um comentário. Eu acho que eu mandei pra vocês pro WhatsApp, porque a gente é amiga, de verdade. Temos um grupo. Mandei pra vocês, o cara escreveu... Ah, até engraçado, mulher fazendo serviço de homem. Só que ele não falou nada, né? Ele só pegou a dor de cotovelo dele e colocou, assim, no comentário. E em comentários. E ele continua me seguindo. E ele continua curtindo os comentários. Ou seja, ele quis falar ali que... Ele nem percebe. É, então assim, poxa, o conteúdo interessa a ele. Mas eu acho que sim, eu acho que não é só pra marcenaria, né? E aí a gente percebe, né, que tem uma coisa bem sexista também nesse meio do caminho, né? A gente não explora a nossa imagem pra falar de marcenaria, mas a gente percebe que outras mulheres que exploram a imagem, tem uns canais chineses que fazem marcenaria que a mulher é de biquíni. É, tem. Ela faz marcenaria de biquíni. a gente tá aí, hein? Parem. Vamos fazer isso? Não. Vamos rolar a garrafa de biquíni. A pessoa quer ir pra milão, agora quer cortar na esquadrejadeira de calcinha. Chega disso! Sai igual, meu problema é que eu topo tudo. Mas eu gostei da sua resposta, porque se fosse o contrário, você fala assim, é que eu sou maravilhosa, meu canal é muito maior que todas as outras mulheres. Pô, era um mega, uma mega balde de água fria. A dificuldade não deixa a gente ser um incentivo, porque é difícil pra você que é um canal grande, pra gente já tá tendo tempo. Então, assim, a gente teve essa dificuldade porque perguntaram pra gente, tem outros canais que vocês conhecem de marceneiras, tem mais ou menos o mesmo número de inscritos igual o de vocês? Não. Então, isso é triste, mas ao mesmo tempo, dá força... Vamos! Vamos! E é uma coisa, é um movimento que a gente precisa fazer, precisa ter mais de nós fazendo isso e tá tendo, o que é ótimo, pra gente também mostrar pro YouTube, pros algoritmos dos outros lugares que a gente tá ali falando de conteúdo, a gente não tá falando. É, o pessoal quer ver. É, o pessoal quer ver a gente. Esse é o recado, né? A gente falou no começo, mas é o recado final. Vocês precisam estar inscritos. Aqui, obviamente, arroba-garapes, Luanberdiz, Estou com a Abbi, né? Senão, isso não muda, a realidade não vai mudar. Isso, manda pros amigos, manda pra quem você sabe que gosta, né? De fazer marceneiras, é super importante. Manda pra família, desde que você se dê bem com a sua família, né? A minha família é ótima, você sabe que eu recebi uma mensagem no meu Instagram falando um homem, Oi, Letícia, tudo bem? É, sua mãe me falou do seu canal. É verdade. Ele era piloto do avião. As mães são de aviagem. Piloto do avião que a viagem da minha mãe fez. Aí minha mãe, sei lá, ela tava saindo, encontrou o piloto, minha mãe fala de todas as coisas, sabe, conhece o Estopalab? A minha filha é marceneira. Tá aí, gente. É isso. Foi aí que ela alavancou. Eu vou contratar a sua mãe pra ser a nossa assessora de imprensa. Ótimo. Qual o nome da sua mãe? Esqueci. Ana Vitória. Vou agradecer ela, Ana Vitória. Obrigada. Não é você, a ela. Hoje eu tô brincando. Lê, obrigada. Obrigada a vocês mesmo. Muito obrigada. Obrigada, Guararapes. Foi um prazer imenso estar aqui conversando com você. Obrigada, Guararapes. Obrigada, Guararapes. Obrigada, Guararapes.